E quem foi que entrou no lugar do Eloy quando saiu, quando ele saiu do Aquila? Cara, foi um baterista de jazz, cara, que chama Vitor Busquets. Ele toca blues, toca jazz, ele bastante, aqui em São Paulo toca com bastante gente, inclusive quando vem músico internacional chama ele pra tocar, só que ele não é muito conhecido, mas o cara, o que ele fez do Pindorama foi um negócio surreal, porque a gente chamava ele de escola de samba de um homem só. Porque assim, ele conduzia, assim, não era boom bicaixa, era tudo no prato, tinha um monte de dinâmica, tanto que eu acho que talvez a mix do Pindorama não tenha ficado tão legal pros ouvidos da galera do metal, porque a primeira coisa que o produtor tinha feito, que foi um assistente do Japa, o Rafa Zé Ferino e tal, que fez o Pindorama, a primeira coisa que ele fez quando começou a mixar foi padronizar a batera, né? Aí o baterista ouviu e falou assim, cara, não foi isso que eu fiz, eu fiz um negócio cheio de dinâmica, eu fiz um negócio de jazz. Aí o cara, esse produtor que também era batera, falou, virou pra mim e falou assim, cara, mas não vai soar metal. Aí eu falei, foda-se, vai soar o que tiver que soar, é experimental demais esse disco mesmo, vamos embora, e aí foi, aí a mix ficou, tipo assim, as músicas mais metal, eu não gosto tanto da mix, mas da metade do disco pra frente, que ficou um negócio totalmente regional, eu gosto muito da mix, entendeu? Então, ficou assim, e eu gravei esse disco inteiro em inglês e português. Então, assim, galera que quer ouvir metal brasileiro e tal, pega o Pindorama, que tem a bandeirinha do Brasil lá, e ouve que é legal pra caramba, e a galera que quer ouvir inglês, tem inglês também, a parte mais metal soou melhor pra mim em inglês, e a parte mais regional soou melhor em português. A mesma coisa, eu deveria ter feito o disco metade e metade, sabe? Boa. A Gi mandou cinco reais aqui, desejou um feliz novo ciclo, muito obrigado, Gi. E daqui a pouco, o que que tem na caixa? Olha aí, eu falei suspense, vai ter a caixa daqui a pouco. Cara, você falou que aí, mas o Eloy saiu porque houve uma pressão ali do Sepultura, né? Seu comentário. Viu só aí, agora o karma mordeu as nádegas de André Asquice. Tô brincando, gente. Mas a saída do Bruno Ladislau teve a ver também com a ida dele pro André, ou foi outra situação? Cara, não, 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 o Bruno tava até o final. Ah, ele ficou até o fim. É, até o fim, assim. Ele ficou até o Eloy sair. Daí ele ficou com medo de... Porque o que aconteceu foi o seguinte. A gente tava com uma assessoria de imprensa que me pressionava toda semana pra soltar alguma coisa. E assim, eu não vou julgar porque eu pagava pra isso, né? Tipo, a assessoria tem que fazer o trabalho dela. Só que nessa época que o Eloy entrou no Sepultura, a assessoria soltou uma nota falando assim, Eloy Casagrande continua no átua. E aí pegou nos caras. Aí a Mônica, que era a empresária deles na época, virou pro Eloy e falou, Eloy, você tá no átua ou você tá no Sepultura, caralho? Ela tinha acabado de entrar. E aí, meu, a mãe dele me ligou, ele me ligou, todo mundo me ligou, falou, tira essa matéria do ar. Só que tava na Weepleche. Weepleche é hub, né? Sim, não tem como. Tipo, na hora que entra lá, ele espalhou pra tudo quanto é lugar. E aí eu tirei na... Eu sou amigo do dono da Weepleche, do João Paulo Andrade. Falei, João, tira esse negócio daí. Ele tirou. Mas a maioria dos sites que eu tinha contato, eu falei, meu, tira daí. E os caras tiraram. Mas ainda tava. E rolou esse mal-estar do caramba. E aí o Eloy me ligou e falou, cara, eu tô fora. E aí quando aconteceu isso, os outros caras da banda falaram, meu, pô, o que a gente tá fazendo? Essa assessoria e não sei o que lá. E o Eloy saiu. E a gente não tava fazendo muito show. E aí rolou um, cara, vamos parar por aqui e tal. Só que, meu, cara, era o meu sonho. Eu investi tudo naquilo. Tipo, eu tava comprando um apartamento com uma ex. Aí eu separei dela. Falei, virei pro Japa lá no estúdio. Falei, ó. Dinheiro que eu ia pôr no apartamento, eu vou gravar um disco. Vocês sabem, a gente tá falando de 2007. O disco era caríssimo. Não tinha esse equipamento pra gravar em casa que tá hoje. E eu gravei no estúdio que os caras gravaram a pré-produção do Rebirth, sabe? Tipo, era um estúdio que tem, meu, uma mesa gigantesca. Analógica, gravação a rodo. Tudo aquele negócio que você vê aquelas entrevistas com o Luiz, com o André. Era isso, né, naquela época. Então, tipo, foi muito caro. Eu tava investindo minha vida, meu sonho nisso aí tudo. A hora que os caras saíram, eu fiquei meio mal, assim, sabe? Mas, assim, desistir, eu sabia que eu não ia desistir. O que eu pensei inicialmente é pegar as músicas do jeito que era na minha banda antes de eu levar pro estúdio, porque ela era uma banda de power metal. Era super espadinha. Chamava Dragon King, inclusive. Então, eu queria gravar o Dragon King. O produtor, o Japa, ele foi... O último aniversário meu que ele foi... Putz, eu falei, Japa, você tá com a cara vermelha, você tá inchado. Você precisa ir no médico e tal. Ele não foi, né? Foi naquele ano. Mas ele falou, pô, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu deixava você gravar as coisas do teu jeito. Né? Então, ia ser uma banda de power metal que talvez, agora que as bandas tão voltando com força e tudo mais, a galera gostasse, viesse fazer sucesso, sabe? Algum dia eu vou gravar essas músicas. Mas o lance é que o pessoal saiu porque desanimou, porque teve essa situação desagradável de assessoria, imprensa, pressão e tudo mais. E aí esse negócio de karma, né, cara? Tipo assim, meu, a gente não era nem a Dolly. E o Eloy tinha entrado na Coca-Cola. Entrar no Sepultura não tinha como... Todo mundo ficou feliz por ele. Tipo, eu sou amigo dele até hoje. Tipo, faz alguns anos que eu não falo com ele, uns dois, três anos. Mas assim, amo o Eloy, não tenho nenhum problema com ele. Mas naquela época deu essa situação chata pra caralho. E aí 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 Tchau, tchau.